É isso aí, já estamos de volta com o radar desta segunda-feira e edição de 2014 do festival Morro Stock vai acontecer entre os dias 10 e 19 de outubro no sítio Picada Verão em Sapiranga. Já estão confirmadas 13 atrações, entre elas Tequila Baby, Garotos da Rua e Gibson Rufina lá da Itália. E a novidade deste ano é que está aberto o edital que vai selecionar 15 bandas para tocarem nesta oitava edição. A banda deve ter som autoral e para participar entra lá no site morroestoque.com.br, as inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto. E agora tu confere mais um momento Estúdio Radar com o músico e compositor Pio Abreu. Meu apelido é Pio e na realidade pela falta de tempo eu acho que dos músicos eu tive que entrar nessa estrada solo aí. Mas graças a Deus consigo contar com bastantes amigos aí que ajudam no projeto, tocando aí como foram os rapazes que me acompanharam hoje. Hoje eu acompanho o Renato Fagundes, o meu irmão, o Ellerson Moreira, o meu irmão não de sangue, jovem é o Ellerson, e o Alex Damiani, mais velhinho já. As primeiras vezes eu acho que eu pisei no palco, o Renato já estava no palco também, foi para cantar música regionalista. Enfim, eu não sei exatamente explicar por que não segui nesse caminho, eu gosto, mas também tem uma ver muito forte de reggae, pop rock, que eu sempre escutei desde pequeno, MPB também. E as composições vieram natural para essa onda, e eu não pude correr contra isso, né. O Renato tem um trabalho que é voltado para o regionalismo, também divido o palco com eles quando tem oportunidade. Mas, enfim, saiu para esse lado e não me bitola também para mais na frente talvez, e para esse lado também, mas como isso eu acho que não tem fronteira. As vezes fico assim, olhando as estrelas, esperando o sol brilhar. Lembrando do beijo, que você me deu um tempo atrás. Fique de mim, perdoa o meu jeito, eu não quis te magoar. Errei, mas veja bem, meu sentimento é verdadeiro. Você tem que perdoar, vem sonhar comigo, aceita o meu abrigo. Sem você, vivo na escuridão. Penso em nós dois, quando vejo teu retrato e também, quando escuto essa canção. Meu amor, não olhe para trás, deixe o vento nos levar e esquece a dor. Eu tenho remédio, logo tudo vai passar. Meu amor, não olhe para trás, deixe o vento nos levar e esquece a dor. Eu tenho remédio, logo tudo vai passar. Não vai fugir de mim, perdoa o meu jeito, eu não quis te magoar. E rimas, veja bem, meu sentimento é verdadeiro. Você tem que perdoar. Vem sonhar comigo, aceita o meu abrigo. Sem você, vivo na escuridão. Meu amor, não olhe para trás, deixe o vento nos levar e esquece a dor. Eu tenho remédio, logo tudo vai passar. Meu amor, não olhe para trás, deixe o vento nos levar e esquece a dor. Eu tenho remédio, logo tudo vai passar. Vai passar. Vai passar. A gente confere agora a Agenda Radar com dicas culturais legais para coisas para te fazer no início dessa semana relacionadas a música, cinema e exposições. 25 anos sem o Maluco Beleza. A Arte Sesc apresenta um tributo ao músico Raul Seixas com o cantor e compositor Beto Herman. O show Só Raul acontece no Café Sesc no centro de Porto Alegre. A Casa de Cultura Mário Quintana recebe a mostra de vídeo independente. São sete curtas selecionados entre títulos de ficção e documentários produzidos no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A entrada é franca. A instalação Galeria Atelier Casa Vitrine do figurinista, maquiador e artista plástico Fabrício Rodrigues inaugura nesta quarta-feira em Montenegro. A ocupação oferece oficinas gratuitas e leva o espaço privado de produção do artista para a galeria de arte. Era isso, então o radar de hoje vai ficando por aqui. Tu confere agora uma dica do músico Marcelo Duane. Ele teve outro dia fazendo um som ao vivo aqui no programa e deixou uma dica musical para vocês. É isso aí. Valeu. Até amanhã. Música Alô, gauchada. Muito prazer. Sou Marcelo Duane, músico gaúcho, que tem se aventurado pela Europa e por todo o Brasil agora com disco novo. Um sem disco novo agora no final de 2013 em Paris, Londres. E agora a gente segue fazendo a turnê aqui no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E a minha dica de videoclipe é o seguinte. Eu tenho escutado muitas coisas ao longo desse período agora. Mas tem um clipe em especial que eu gostaria de indicar. É um cara aqui do Rio Grande do Sul chamado Antônio Carlos Croco. É um clipe chamado Abre Alas. Vale a pena, o instrumental é fantástico. Órgãos, Ramondes, a letra do Tonho, mix, tudo. E um clipe muito bacana com o Oliveira, que é um grandissíssimo ator. Vale a pena ver. Então tá dada a dica aí. Marcelo Duane indica a Abre Alas, Tonho Croco. Valeu. Valeu Radar.